Hoje vamos contar um pouco da ação social que aconteceu aqui em Amaral Ferrador nessa última terça-feira, dia 22 de dezembro. Acompanhem comigo. Envolvidas em um espírito natalino e solidário que esta época do ano nos proporciona, a equipe feminina da Delegacia de Polícia Civil de Amaral Ferrador decidiu vestir a touca de Mamães Noel e saiu em uma ação social para presentear as crianças carentes da comunidade. Acompanhem comigo nas imagens. Segundo as informações que a própria DP nos passou, foram mais de 250 brinquedos entregues, mais de 102 casas visitadas e 150 kits de doces distribuídos em 11 bairros visitados. A equipe da DP, formada pela Inspetora de Polícia Milena, a Escrivã de Polícia Camila, a Secretária Clarice e a Estagiária Samira, juntamente com a moradora da cidade e amiga da DP, a Eurides, percorreram as ruas e distribuíram os presentes. Todos os presentes arrecadados na ação foram doados pela comunidade. E a DP ressalta que, sem esse apoio e também sem a ajuda do comunicador Clévis Lages, da Rádio São José, essa ação não teria sido possível. Ok, Márcio, ok, telespectadores e ouvintes da Rádio e TV Centro-Sul, eu sou o repórter William Nunes e, a qualquer momento, a gente volta com mais matérias e notícias da nossa região. Até mais!